No inverno a nossa pele fica super ressecada e bem difícil de cuidar, não é mesmo? Hoje eu vou mostrar alguns produtos pra vocês que salvam a minha vida no inverno. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Lolita TV. Eu sou a Sarah e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que salvam a minha vida no inverno. Esse vídeo em parceria com o Blogueiras Gravando e quem escolheu o tema da vez foi a Márcia. E não deixem de conferir o vídeo das outras meninas aqui que estão no box de informação. O primeiro produto que eu vou mostrar, sim, eu mostrei ele no último vídeo, mas é um produto que eu gosto muito, que é esse creme de pitaia da Nativa Spa. Eu gosto muito dele. Os cremes, uma coisa que eu percebi com o de pitanga e esse aqui eu comecei a notar também, é o cheiro que ele fica. O cheiro permanece muito tempo, é muito gostoso. No outro dia, assim, mesmo que já tenha feito mais de 24 horas que você aplicou, ele ainda tá com o cheirinho e o cheirinho é muito bom. Fora que ele é muito emoliente, ele é muito cremoso, eu gosto muito de usar ele. Agora no inverno, então, nem se fala, a pele fica uma seda. O próximo produto, ele não é um produto que salva a minha vida, mas é um produto que agora no inverno eu tô conseguindo usar mais, que é esse, eu chamo de Body Splash, que é um perfume corporal, esse aqui da Natura, de Cereja Avelã, e eu gosto muito porque o cheiro dele é bem forte, assim, bem pesado, e no verão não dá pra... Ai, gente, me dou. E no verão não dá, eu não consigo usar, assim, algo tão pesado, no verão eu gosto mais floral, mais frutal, que é mais leve. Esse daqui, ele é um cheiro mais amadeirado, ele é bem pesado, e agora no inverno tá pra usar, e ele é muito gostoso. Eu tenho também o hidratante corporal dele, que eu também adoro, eu tenho hidratante das mãos, essa linha é muito boa, as linhas da Natura, então, até agora eu tô conseguindo usar esse aqui. Também na Natura, eu peguei um creme de mãos, só pra mostrar pra vocês. Ai, textura na luz, assim, dá pra ver. Então, esse aqui, ele é da linha de flor de algodão, isso mesmo? Não, mentira, eles mudaram o nome da linha, agora é algodão envolvente. E o cheirinho dele é muito suave, muito gostoso. E ele também deixa a mesma sensação de pele hidratada, o cheirinho bem gostoso, e ele não fica melecado, ele seca rápido, é uma coisa que eu gosto muito. Porque coisa melecada na mão e no rosto, convenhamos que não dá, né? É, assim, é uma sensação... Ficou até meio... Então, é um que eu gosto bastante, porque ele seca super rápido e hidrata. Tá acabando já a minha seleção de produtinhos, e um produto pro rosto que eu peguei é esse Elixir pro rosto, da Valmari, que eu gosto muito, ele tem um toque, ele é um hidratante facial, mas ele tem um toque mais seco, assim, sabe? Então, você passa... Deixa eu pôr um pouquinho aqui na mão. Ele é branquinho, e ele, além de espalhar bastante, ele seca muito rápido. Ele não tem cheiro, ele não tem corante. Olha, ele já tá secando. E se você tá fazendo algum tratamento, que tem aço, tal, esse é uma boa opção. Então, o cheirinho dele é muito suave. E agora, no inverno, a minha pele aqui começou a ficar tão seca aqui, ó, na massa do rosto aqui, ao redor dos olhos, que eu cheguei a misturar ele com o Bepantol. O Bepantol eu não peguei pra mostrar, mas também é um outro produto que eu adoro, e ele salva demais a vida. Aí eu cheguei a fazer máscara só com o Bepantol agora, no inverno, porque minha pele ficou muito, muito, muito seca. Minha pele é oleosa, e minha pele ficou muito seca. Então, eu misturava ele, o Bepantol, eu passava só o Bepantol. Ele, até no verão, eu gosto bastante de usar. Ele é muito bom. E é isso. Eu vou deixar, esse aqui eu ganhei da marca. Se eu achar, eu deixo o preço lá no blog também, de todos os produtos, e é onde vocês podem encontrar. Em primeiro lugar, que já tá até acabando, é a minha manteiga de cacau, da Vult. Gente, eu paguei muito baratinho. Eu paguei, acho que R$2,50. E olha isso, ela já tá no fim. Eu gosto bastante. Ela é uma manteiga, então ela fica meio... Mas eu gosto bastante. Eu nem ia comprar, eu comprei por um acaso, porque pra ir no Beleza do Bem, e eu fui comprar o convite, eram R$50,00, que eram revertidos em produtos Vult. E aí eu peguei pra dar o valor, e falei, ah, vou dar uma manteiga de cacau. E, gente, me surpreendeu muito. E valeu bem a pena, eu vou comprar outra, porque ela não tá nem aparecendo mais aqui dentro. Ai, assim que é mais bonito. E ela é bem emoliente, deixa o lábio bem hidratadinho, pra passar batomate. Fica bem gostosinho. Tem algum produtinho que você não fica sem no inverno? Conta aqui pra mim nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, assistir o vídeo das meninas também. Um beijo e até mais!